Luiz, você está chegando para o Manaus, que teve a segunda defesa menos vazada na competição amazonense. Então é um setor que tem sido positivo. Como é que você chega para somar esse setor? Chego para ajudar meus companheiros, né? Até porque eu não vim aqui para cá para dizer, ah, não, você vai ser titular. Não, eu vim para brigar por posição. Se o professor optar por mim, eu vou dar meu máximo. Mas eu sempre respeitando meus colegas que estão também no dia a dia procurando o seu espaço, né? Para que nós conseguimos conseguir nossos objetivos. Luiz, você jogou duas temporadas pelo Manaus já, 2020 e 2021, disputou a Série C, disputou o Copa do Brasil, Copa Verde, foi campeão amazonense. Então como que essa tua experiência também de já conhecer o Manaus, conhecer as competições que o Manaus joga, pode ajudar o clube? Tipo, passar um pouco da minha experiência, não só dentro de campo, né? Mas fora de campo, orientando meus amigos. Dentro de campo a gente cobra, como eu vim falando, a gente cobra, a gente tem que brigar mesmo, tem que discutir. Até porque se a gente ficar morosidade, se a gente não tiver cobrança dentro de campo, as vitórias, né? Nossos objetivos a gente não consegue alcançar. E já na Série C, né? É uma experiência muito boa. Infelizmente a gente não conseguiu os acessos. Eu tive duas experiências, lá no Figueirense e aqui. E eu vou ser bem sincero pra vocês, a experiência de lá não foi tão triste como foi aqui. Até porque aqui eu já estava mais ambientizado, o povo amazonense é muito acolhedor, né? Me sinto feliz e pode ter certeza que a gente vai arrumar muito essa camisa na Série C. Então, eu vou ser bem sincero.